A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho com Jesus e hoje estou trazendo uma novidade para você, quero te apresentar o pendrive do cafezinho com Jesus, isso mesmo, o pendrive do cafezinho com Jesus pastor o que é isso? Esse pendrive ele conecta em televisão, ele conecta em aparelho de som, no carro, aonde você quiser e você pode ter dentro dele os tópicos que estamos apresentando aqui, olha temos por enquanto disponível 4 tópicos o pastor Alex tem muitos temas, mas por enquanto só 4 tópicos, vou te apresentá-los, cada pendrive você pode pedir e ele virá com um tópico se você desejar você pode adquirir os 4 tópicos, aí vai ficar ao seu critério, vamos lá? primeiro tópico, você vai encontrar mensagens maravilhosas, cada tema existe de 1 a 7 áudios, alguns até chegam a 14 áudios olha só, o primeiro tema tem o grande estudo da família, coração de mãe, desculpas para não aceitar Jesus e tantos outros mais já no segundo tópico, você vai encontrar o famoso centrava na língua, como evangelizar, fuja da aparência do mal e aí por diante você também vai encontrar o tópico 3, onde vai ter aquele famoso quarto de guerra, o banco de Deus pobre aqui, mas rico lá, a gente vai entender e aprender muito mais já no quarto e último tópico, também 20 temas, tem o famoso estudo do apocalipse qual a melhor igreja? quem é o culpado? quem quer tocar no vaso? agora, a gente tem que entender que todos esses temas, né? são para edificação da nossa vida, se você quiser adquirir, você vai poder estar falando com o Wagner número 11, 9, 8176, 8760 ou com a Raquel, 11, 9, 5331, 1437, meus irmãos esse pendrive chega na sua casa e você não paga frete nenhum é por nossa conta, você apenas vai pagar 65 reais e ele chega na Ina onde você está, amém? espero que você me ajude, divulgue esse vídeo divulgue para todas as pessoas, todos os grupos, todos os amigos e familiares e você faça também essa coleção dos áudios, dos estudos, do cafezinho com Jesus Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus